de um caso chocante que aconteceu dentro de uma sala de aula de uma escola pública. Nós mostramos ontem aqui no programa, um estudante especial de 7 anos foi arrastado no chão por um estagiário. O caso aconteceu há um mês, mas só agora as imagens foram divulgadas. Duas pessoas já foram demitidas por causa da violência e outras vão responder a processos administrativos. A nossa equipe preparou uma reportagem completa com as atualizações do caso. Na tela do Brasil, vai lá. No vídeo, um estagiário arrasta uma criança especial de 7 anos pelo corredor da sala de aula para retirá-la da classe. Em seguida, ele segura a porta para que o menino não retorne. Na sala de aula em que toda a situação aconteceu, duas crianças especiais estavam matriculadas. E essas duas crianças tinham à sua disposição dois estagiários que eram responsáveis por cuidar delas. O estagiário que aparece no vídeo arrastando a criança era o responsável por aquele menino. E a outra estagiária era responsável pela outra criança especial. Foi ela quem registrou as imagens que chocaram todo mundo. A estagiária que gravou as imagens é Geni Siqueira de Assis. A situação é que ele estava agressivo com a criança e a criança foi onde ele estava. Ele estava sentado lateralizado e ele chutou ele. Quando ele caiu, ele arrastou. Só que quando eu liguei a minha câmera, porque eu ficava com outro aluno. E quando eu liguei a câmera, só pegou da metade da sala para lá. Então, daí eu filmei, entendeu? Para mostrar para a psicóloga da criança, para ver a situação que estava acontecendo. Eu já tinha reclamado. Conforme Geni, desde que começou a trabalhar na escola em junho deste ano, percebeu o comportamento agressivo do estagiário com a criança e tentou alertar a direção. Era assim, era sempre alterado, porque ele não sabia lidar com a criança. E acabava descontrolando a criança. Então, quando eu cheguei na direção que eu falei a situação que estava acontecendo, que ele era agressivo com a criança, a diretora falou para mim que eu tinha que entender que ele cursava educação física e não era pedagogia. Daí, eu reclamei novamente. Ela falou que ia conversar com ele, mas não resolveu nada. Daí, eu voltei nela novamente e falei para ela o que estava acontecendo. Mas nada foi resolvido. Daí, eu percebi que ela começou a me tratar mal, entendeu? Começou a achar que eu era uma ameaça para eles. Inclusive, até nome de X9 eu levei na escola, entendeu? Ficou muito complicada a situação para mim lá. A Secretaria de Educação de Rondonópolis disse que teve conhecimento do vídeo somente esta semana e que tomou as medidas administrativas necessárias sobre o caso. Tá, nós, quando nós ficamos sabendo do vídeo, nós imediatamente chamamos a direção da escola. Fizemos tudo isso em ata. Demitimos, no mesmo momento, o departamento da infantil que cuida dessa área. Nos trouxe a informação, demitimos o estagiário. Fizemos reuniões também com a diretora. Fizemos também a demissão da professora. E também já fizemos aqui pela Secretaria de Educação, junto com a coordenação, com os meus departamentos. Nós também já abrimos um PAD contra a diretora e as suas coordenadoras e já estamos pedindo também o afastamento delas de imediato. A família da criança já fez uma representação junto à polícia para investigação do caso e também vai processar o município. E aí